Seguimos aqui, recebeu alta a idosa que foi atropelada por motociclistas, lembram-se? O homem empinava a moto quando atingiu a pedestre. Ele fugiu sem prestar socorro à vítima. Não tivesse ele cometendo esse crime, não é isso? Porque isso aí é um crime de trânsito. Não teria atingido essa senhora que estava na... Como é que chama ali? Na faixa de pedestre. Faixa de segurança, olha só. A idosa está em casa sob os cuidados da filha. A família preferiu não gravar entrevista por enquanto. A dona Laír ainda se sente confusa e precisa de muitos cuidados. Ela foi atropelada em cima da faixa de pedestres no último dia 26. A idosa de 78 anos quebrou a perna, bateu a cabeça e precisou ficar internada na UTI. O atropelamento ganhou repercussão nacional. A imagem mostra o jovem empinando a moto antes de atingir a idosa. Ele fez isso segundos depois de cruzar com uma viatura da guarda municipal e fugiu sem prestar socorro. O rapaz de 23 anos, que não tem carteira de motorista, se apresentou no dia seguinte. Foi ouvido e liberado. Ele não ficou preso porque não houve o flagrante e ele se apresentou dizendo que não estava fazendo manobras perigosas nem em alta velocidade. Ele disse que foi um acidente comum que ele não tinha enxergado aquela senhora atravessando a faixa. Durante as investigações, a polícia descobriu que há seis meses o suspeito teria atropelado uma jovem nesta faixa elevada que fica na Avenida Ministro Cirne Lima. Naquele dia, ele também fugiu do local. A jovem teve traumatismo crâniano grave e fratura na perna. De acordo com o delegado, um novo inquérito foi instaurado para investigar este caso. Resumindo, o cara, além de tudo, é reincidente. É incidente, o gracioso ali. O gracioso. Isso, o gracioso. Vai pedir agora desculpa para essa senhora? Vai arcar com o prejuízo dela ou você não tem condição? É incidente ainda por cima. Você vai ter de fora. Tchau.